45, a gente tem agora entrevista especial aqui na Band News Difusora FM, no Band News Amazônia, e a gente fala de um tema que nós noticiamos, mas queremos aprofundar, viu, o Diene, Paula e ouvintes. Foi sancionada na semana passada a lei que inclui os crimes de bullying e cyberbullying no Código Penal. As duas condutas passam a integrar o artigo que trata de constrangimento ilegal. Agora, é prevista multa para quem cometer bullying e reclusão e multa para quem cometer o mesmo crime por meios virtuais. Para entender mais sobre esse assunto e também explicar melhor para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, nós conversamos aqui com o especialista, e quem está conosco hoje é a doutora Rosana Antoni, ela é presidente da comissão OAB Vai à Escola da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas, conselheira seccional também, e está conosco aqui gentilmente cedendo parte de seu tempo para nos ajudar a entender e a explicar para o ouvinte da Band News. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda aqui conosco. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite. Estamos num momento especial aí com a nova lei, a Lei 14.811, que entrou em vigor agora no comecinho de janeiro, como um presente para o mundo jurídico. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é a importância dessa nova lei. Eu pergunto isso porque a gente acompanha muitos casos de bullying, já vem falando sobre isso, muitos casos do cyberbullying, ou seja, aquele linchamento na internet, o cancelamento, a cultura do cancelamento também. E muita gente fala que isso, quando a gente tenta combater e tenta de certa maneira falar sobre o assunto, acaba caindo naquela conversa do mimimi. Não, isso é mimimi, isso não é nada demais. Mas, de fato, a gente vê muita gente adoecendo por causa disso. Qual é a importância dessa lei, doutor? A importância... Nossa, é gigante a importância dessa lei. E eu posso falar isso porque eu sou uma palestrante dentro das escolas. Estou sempre dando palestras sobre temas de grande relevância dentro das escolas de Manaus, do Amazonas. A OAB tem uma parceria com a Seduc, com a CEMED e com várias escolas privadas para levar temas de grande relevância. E, nos últimos dois anos, o tema tem sido o combate ao bullying e ao cyberbullying. O bullying e o cyberbullying já estão realmente no nosso mundo jurídico há muitos anos. Já tinha uma determinação desde 2015 que fala dessa questão, que trata da especificação da conduta, mas não tratava de uma forma que as pessoas pudessem ser punidas com isso. E a nova lei, que é essa lei agora do começo de 2024, vem com as punições. E os nossos jovens sofrem demais com o bullying. Temos casos de suicídio, casos de depressão, casos de evasão escolar muito grande na nossa cidade. O bullying é algo devastador, que é mascarado, mas as famílias sabem disso, as escolas sabem disso, e sabem, inclusive, da importância da criminalização desta conduta. A senhora falou que veio a questão da punição, mas essa foi a única mudança que veio trazida por essa lei? Tipo, como era antes e como está agora? Bem, antes nós tínhamos uma definição do que era o bullying e tínhamos uma lei que fazia com que as escolas levassem essa informação do que é o bullying, do quanto o bullying é danoso no ambiente escolar. Mas hoje não. Hoje a lei traz uma punição para o bullying, que seria a questão da multa, e para o bullying cometido nas redes sociais, que é o cyberbullying, pena de reclusão de 2 a 4 anos. Isso é um avanço, é algo que tem que ser informado nas escolas, que tem que ser informado pelas famílias, aos adolescentes, aos jovens, porque é uma conduta agora criminalizada. Agora, doutora, a gente tem aí a lei do cyberbullying, mas ainda não temos uma legislação que possa punir quem veicula esse tipo de bullying cibernético. E a gente fala ali das big techs, a gente fala do Google, a gente fala do Facebook, que é o mesmo dono, é o Instagram, mas a gente também fala do X, antigo Twitter. Então, a gente ainda não tem porque isso estaria dentro daquele projeto de lei das fake news, que iria criar um sistema regulatório para essas big techs. Eu queria só lembrar de um exemplo para as pessoas que estão nos ouvindo agora, depois pesquisar, nós tivemos um caso muito recente, que envolve cyberbullying, mas também envolve fake news, daquela moça, Jéssica Vitória Canedo, que foi apontada como a fé do influencer Whindersson Nunes, e não tinha nenhuma relação, mas ela acabou sendo ali muito violentada, e eu vou usar esse termo violentada na internet, e aquilo gerou para ela um problema grave mental, ela acabou ali, enfim, tirando a própria vida. E a gente nem pode usar muito esse termo jornalisticamente, que a gente jornalisticamente não pode se abordar especificamente essa questão. Mas do ponto de vista jurídico, só para a gente criar essa problemática e também colocar isso em debate, porque você tem a punição para quem comete cyberbullying. Mas a punição para quem veicula o cyberbullying, a gente ainda não consegue avançar. Não. O artigo 146-A da nova lei, ela prevê essa punição, inclusive com o agravamento da pena para quem veicula. Ou seja... Já envolve as big techs. Já, exatamente. Ah, entendi. É uma lei bem completa, que vem realmente para... Não vai precisar daquele marco regulatório das big techs que está previsto no PL das fake news inicialmente. Não, não. O artigo 146-A do Código Penal já prevê essa situação, inclusive, de agravamento da pena de reclusão para quem veicula. Aí, quando você fala veicula, não necessariamente, só para tirar essa dúvida aqui, não necessariamente veicula, não é a pessoa que veicula, mas o instrumento que a gente usa. O instrumento, exatamente. E aí, nesse caso... Donos de blog, inclusive administradores de contas do WhatsApp... Aí eu vou falar do Zuckerberg e também do dono do ex... O Elon Musk. É, o Elon Musk. O que acontece? Toda vez que existe essa questão jurídica envolvendo essas grandes empresas, eles vão lá e recuam, eles vão lá e se afastam e conseguem, de alguma forma, obstruir a justiça. É isso que... Porque quem veicula, no caso, por exemplo, a gente, não pode veicular. Somos punidos. Mas a gente não percebe isso para esses grandes milionários que aí conduzem essas redes sociais, entende? A lei veio realmente para coibir esse tipo de conduta. Porque é uma conduta delituosa que causa realmente sérios danos à vítima. Veja você, nós vemos há anos nos Estados Unidos, por exemplo, aqueles massacres dentro das escolas. Sim. Nos últimos anos, isso tem acontecido dentro do nosso país. Nós temos visto isso de uma forma muito constante, ultimamente, dentro do nosso país, que era uma coisa que não existia antes. O bullying antes era uma coisa que era uma zoação. Eu mesma, quando falo do bullying nas escolas, muitos jovens se levantam e dizem assim, mas isso aí é zoação, doutora? Não. É zoação somente se não causa dano à pessoa que está sofrendo. Se ela não se sente menor, se ela não se sente de qualquer forma agredida. Aí, sim, pode ser considerada uma zoação. Mas se isso causa um dano, se isso causa uma diminuição, se isso traz um pesar para aquela pessoa que está vivendo, é sim bullying, gente. Então, muitas pessoas que sofreram bullying viram criminosos, na vida adulta, saem, voltam às escolas para se vingar, vingar de outras pessoas que nada têm a ver com aquela situação, causando realmente problemas sérios à sociedade. Então, o bullying, o cyberbullying hoje, é uma missão de cada um de nós combater, combater dentro das nossas casas, combater dentro das escolas, porque é, sim, uma situação muito séria e muito nociva. Existem muitos casos de depressão profunda entre os jovens, muitos casos de suicídio, muitos casos de evasão escolar, como eu já falei aqui. Então, é preciso que a sociedade se reúna para combater essa prática de bullying. Doutora Rosana, no caso em que o cyberbullying levou a um homicídio, existe agravante agora, né? Sim, existe agravante. Em quantos anos ficou? Olha, está de dois a quatro anos, mas ela pode, de acordo com a conduta delituosa, ela pode ser agravada. Inclusive, é muito importante eu colocar aqui, que mesmo sem o advento da lei, casos de bullying, cyberbullying, já estavam sendo punidos. Nós conhecemos vários casos de entendimentos que já puniam, já estavam sendo punidos, inclusive de menores de idade. Quando nós falamos da lei, falamos de reclusão de dois a quatro anos, e falamos do Código Penal, isso só se aplica aos maiores de 18 anos, porque os menores, eles não respondem pelo Código Penal. Nós sabemos que o menor de idade, ele comete ato infracional, ele não comete crime. Mas, ainda assim, hoje, com a lei dentro do Código Penal, ela vai ser realmente estudada pelo juiz da infância e da adolescência. E o menor de idade, ele pode, sim, ser levado a uma instituição, uma instituição sócio-educativa, assim, mas pode. Mas os pais são penalizados, né? De alguma forma. É, são, né? Geralmente, com a multa, o bullying, a previsão é de multa. Então, se é a menor de idade, é o pai, com certeza, que vai arcar com essa multa. E isso tem que ser conversado dentro de casa, porque a multa vai ser aplicada de acordo com a gravidade da situação. Pode ser uma multa muito pesada, uma multa que vai trazer sérios danos à família. Tem um limite, assim, para a gente ter uma ideia do quanto de prejuízo que isso pode causar. É, isso vai ser realmente, vai ser realmente imposto pelo juiz, né? Nós não temos essa, ainda, essa determinação de valor certo, né? Até quanto. Não, não temos isso. Doutora, acho que é importante também a gente falar, a senhora tocou agora há pouco o assunto, mas acho que é legal, interessante, nós falarmos quem pode ser enquadrado nessa lei do bullying, do cyberbullying. No bullying, a gente sabe que é a convivência, é o que acontece no real. No mundo virtual, a senhora comentou agora há pouco que não só perfis individuais que estejam cometendo esse cyberbullying, mas também páginas, não só quem está com a mensagem, mas o meio também pode ser punido, é isso? Sim, inclusive, a lei dita que se forem cometidas por mais de uma pessoa, a pena é maior, entende? Então, um grupo, um grupo de WhatsApp, um exemplo prático disso, um grupo de WhatsApp, e dentro desse grupo de WhatsApp vai acontecer o cyberbullying, porque se está na rede, é cyberbullying, é o bullying cometido nas redes sociais. Mas, desta forma, três pessoas, por exemplo, do grupo cometem esse delito, eles vão ser responsabilizados de uma maneira mais gravosa, porque são três pessoas cometendo. E o administrador do grupo, que pode não estar cometendo a conduta, mas ele administra o grupo, ele também vai responder. Olha, é importante isso. É muito importante que isso seja divulgado, inclusive, porque eu já vivenciei e algumas coisas chegam lá no meu escritório, e eu tenho, inclusive, um processo no escritório de um bullying que foi cometido há 10 anos atrás. Na época, o jovem tinha 15, hoje ele tem 25 anos. A condenação naquela época já era de 5 mil reais, e hoje está quase em 25 mil reais, multa. Mas, por mais que a lei tenha vindo depois, pode fazer essa retroagir? Não, é exatamente isso. Só para dizer. É isso que eu disse para você anteriormente. Hoje a lei é um fato, já está tipificada, ou seja, é um delito que está tipificado dentro do Código Penal. Bullying ou cyberbullying. Antes ele não estava tipificado como crime, mas era uma conduta que causava dano, então você podia ser, sim, imponido pelo dano moral. Mas, por mais que tenha ocorrido há 10 anos, tipo, porque eu quero resgatar, sabe, gente, tudo aquilo que eu tenho guardado. Então, por mais que tenha ocorrido há 10 anos, e pode se aplicar a nova lei? Não, não pode. Isso, é isso que eu quero entender, só para finalizar. Antes antes era uma conduta, né? Antes era uma conduta, agora é uma tipificação. Isso, exatamente. Entendi. Infelizmente, não será possível fazer esse resgate. Não, não, não. Daqui para frente, isso é muito importante colocar. A lei é de 2024, de janeiro de 2024. Então, a punição, de acordo com a lei, com o artigo 146-A, só será possível agora, a partir de janeiro de 2024. As condutas realizadas antes disso, não podem ser punidas de acordo com a lei. Claro, podem ser punidas através do dano moral, inclusive, crimes de... Todos os crimes de personalidade, né? Podem ser realmente utilizados para punição da prática de bullying. Muito bem. 10 e 1. Chegamos ao final aqui da nossa edição de hoje do Band News Amazônia. Agradecendo muito aqui a doutora Rosana Antoni, que participou conosco, trazendo muitos esclarecimentos em relação a este tema. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Agradeço também a todos os ouvintes e um ótimo dia a todos. Ótimo dia. Obrigado. Obrigado.